Quando atrás do serrinho ao fim do dia o sol se esconde Tombando no horizonte em seu justo descansar Ao chamado da noite o meu pensamento responde Meu coração se volta novamente a em te pensar Neste singelos verso se acordes que ora ouço Quero os teus costumes tua gente regalar Tuas matas e rios se traduzem num repouso Perfeita natureza que anseia Deus abraçar Amambai, tuas sangas tão brilhantes Pitangueiras, araçá, cachoeiras, mel de Europa Guavira e Caraguata Amambai, Guaviro, Bariticum, Bergamota e Laranjal Em lugar nenhum do mundo há de ter tesouro igual Amambai, rosas, mates e ponteios Amambai, caos, sorrisos e anseios Amambai, sentimento singular De fé, apreço e amor sem par Me orgulha a história contada na face dos mais velhos Bares derramada, violão...